Meus amigos, que começo de vídeo é esse, mano? Já entrei e olha quem tá aqui, mano. O moço, o bom samaritano, ele mesmo, o devorador de mundos, meu amiguíssimo, Katakuri. E, mano, o bicho tá ensabuado, hein, véi? Pô, os caras tá aqui sozinho, deixa eu ser italiado, senão não vai dar certo isso aqui não, véi. Deixa eu ser italiado aqui. Nossa, mano, agora dá pra eu ver as habilidades do monstro, hein? Nossa, véi, e pior, que é só a gente que tá aqui, hein, família? Nossa senhora, será que dessa vez eu vou ter sorte de conseguir um dos itens mais raros do Katakuri, mano? Nossa senhora, eu e ele se bateu aqui. Se ele for ficar só eu, vai ficar difícil. Beleza, o negócio vai dar certo, mano. O negócio aqui... É que, véi... É que, véi... É que, véi... É que, véi... Nossa senhora... Toma. O negócio aqui é que é de três, mano, de três. Tipo assim, mano, real mesmo, eu só entrei no servidor e a rapaziada tava... Ai, o cara... Ué... Ih, esse aqui não tava me aceitando ali, não, hein? É tru da tru, minha mãe, família. Eu entrei, eu fui falando assim, nossa, deixa eu ver quantos que tá faltando aqui pra eu poder entrar no rolezinho. E o que que aconteceu? Tava a rapaziada aqui já e eu falei, uuuh, vou lá ajudar, né, mano? Vou prestar minhas condolências aqui, né, véi? Vou ajudar os malucos. Eu nem quero, eu nem quero ver se eu consigo tridente, né, mano? Nem quero, nem quero. Nem quero. Nem quero, não sou besta, não sou bobo nem nada. Nossa, teu maluco tá com a dragon aí. Então, véi... Aparentemente o Katakuri, tipo assim, não é tão difícil, tá, família? Aparentemente, né, mano? Tipo assim, acho que sozinho eu não solaria. Acho que sozinho é um sonho muito distante, mano. Acho que sozinho aí a história seria um pouco diferente, mas eu aí com a rapaziada acho que vai dar mais certo, hein, mano? Acho que daí pelo menos dá bom, mano. Todo mundo farma, todo mundo tem a chancezinha, tá ligado? E, véi, uuuh, ele fica muito vulnerável enquanto, tipo assim, ele tá usando esse combo dele. Nossa, mas aí ele me armou o sonho e me jantou, hein, mano? Nossa, o maluquinho vai morrer, véi. Sai daí, meu filho. Toma. Mano, agora, meu objetivo é pegar... Vocês já estão ligados o quê, né, véi? Vocês já estão ligados que é o que o pai quer pegar aqui, né, véi? Vocês já estão ligados que eu quero. Toma. 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 É isso, meu brother. É isso. Nossa senhora. Caramba, mano, ele me puxou de 30 metros de distância, véi. Nossa, deixa eu me transformar aqui, que a transformação já é um negócio que me segura. Pô, mas tá de boa, hein, família? Eu acho que mesmo se eu morresse agora, eu ia... Nossa, o cara da Buda tá tentando tancar, mano, mas ele tá morrendo toda hora, véi. Tô ficando com dó dele. Nossa senhora, me pegou, véi. Nossa senhora. O duro é ver ele, sem poder usar o haki da visão. Acertei. Ah, tá achando que você vai fugir do quê, ô? Meu birisgui. Eita, pega. Me pegou no ato. Deixa eu já pegar ele aqui, ó. Hum, não deu. Já vai tomar. Nossa, eu não podia ter soltado. Podia ter soltado, já perdi minha transformação. Ah, ele me pegou. Ai, bicho safado. Não, mas não vai arredar o pepatu não, hein. Nossa, desviei. Nossa, deitei, mano. Ah, rapaziada, tá entrando aqui, véi. Tô todo mundo tentando ajudar. Caramba, eu já devo ter dado dano nesse bicho aqui. Eu não faço a mínima ideia de quantos vídeos ele tem, mano. Não aparecem. Ah, mentira, mano. Ah, que merda. Nossa, mano. Não acredito, véi. Tadinho dos moleque, mano. Nossa. Nossa, mano. Eu tentei fazer o que dava, família. Mas, pô, os caras tentam invocar o negócio sozinho, mano. Poxa. Aí é tenso, hein, meus queridos. Tadinho, véi. Nossa, mano. Os caras... O menino aqui da puta tava ali tentando se dedicar faz tempo, hein. Tem Game Pass pra trade? Não. Ah, rapaziada. Tá querendo já abusar, já, mano. Perguntando se eu tenho Game Pass. Nossa, mano. Mas, eu vou perguntar. Fazia quanto tempo que vocês estavam ali... É... Fazendo... É... Ali... Carregando a Ride. Nossa, mano. Será que os caras ficam muito tempo? Horas. Nossa, mano. Os caras ficam todo esse... Nossa, mano. Car... Nossa. O pior... O pior, eu acho que... Mano, é tentar e não conseguir, velho. Nossa, isso é triste, hein. Mano, isso é real mesmo. Tô falando... Ó, tem até uma... Uma barreira aqui. Será que eu tenho espaço pra colocar ela aqui? Não. Eu vou jogar ela fora também. Vocês vão querer... Nossa, mano. Os caras tá guerreiro, hein. Fruta dos giros. Ah, Spin. Estraduzir... Será que os caras vão tentar de novo, mano? Nossa, velho. Deixa eu ver o que tá na loja aqui. Pior que, mano, eu não... Tipo assim, eu não tô com money nenhum. Se não, eu até, sei lá, tentava lançar uma fruta aqui pra rapaziada. Mas, poxa, mano. Fiquei com dó dos maluquinhos aqui agora, hein. Nossa, mano. Vou perguntar. Vocês querem ajuda? Será que vale a pena? Ah, o cara pegou mó dó aqui, mano. Seria bom? Não sei. Vixe, mano. Ô, eu vou guardar a dor aqui. Pera aí, eu tenho duas dors? Deixa eu ver. Tenta guardar... Ah, eu tenho tudo, mano. Toma, toma, toma. Se vocês quiserem, eu ajudo. Caramba, mano. Isso é triste, hein, família. Ficar todo esse tempo pra não conseguir nada. Tipo, pra quem não tá entendendo, esse aqui é meu servidor, tá ligado? E, tipo assim, o que que aconteceu? Eu acabei de entrar. Porque eu falei assim, ah, mano, vou lá ver como é que tá a rapaziada. Gerar uma frutinha ali. Trocar uns desenroles, né. E, mano, o que que aconteceu, véi? Tipo, simplesmente eu entrei e falei assim, ó. Eu vou dar uma olhada aqui pra ver quanto é que os caras derrotou, né, mano. Porque, pô, vou tentar enfrentar o bicho sozinho, ver se eu consigo, né. Aí eu cheguei aqui, pá, tals. Aí tava falando bem assim, o portal atrás de mim já está aberto. Porque, tipo assim, pelo que eu entendi, é esse portal aqui, ó. Tu entra aqui. E, mano... Os caras estavam lá na batalha, só que eu não sabia que o negócio sumia sozinho. Deixa eu ver o que os caras estavam... Eu consigo ajudar só com o Buda. Dragon é ruim. Vamos tentar rip, ó. Os caras... Mano, é tenso, velho. Porque, tipo assim, tu começa uma parada, aí depois tu tem que mudar pra outra. Mano, é quebrado, hein. Eu entendo os caras. Tipo assim, mano, bate um desânimo. Porque, cara, pra enfocar o Katakuri, pra quem não sabe, é... Os caras, tipo... Os caras precisam derrotar 500, né, desses NPCs que ficam aqui. Então, tipo assim, mano, os caras ficaram mó cota tentando rolê pra nada, tá ligado? É... É triste, mano. É triste, é triste. Eu também ficaria chateado no lugar deles, mano. Se eu tivesse, tipo, alguma coisa pra poder fazer pra ligar eles, eu vou tentar ver se eu consigo pegar o baú do Ripindro aqui, mano. Pra tentar ajudar eles, mas eu acho meio difícil. É... Eu até hoje nunca tinha pegado o Calice, então acho que não vai ser hoje também, não. Desculpa aí, cara. Deixa eu ver o que eles estão falando. Tem um Streaker aqui, largado no meio do nada. Hã? O que eles estão falando? É, mas fazer o que, né, mano? Pô, eu fico... Fico, tipo, tipo assim, pensativo aí pelos... É, até o cara ficou com a mesma reação que eu, véi. Nossa, o pior... Ah, é o meu barco. Ah, é meu. Oxe, que susto, mano. Nem eu entendi o que que era. Ai, mano, mas a nossa, véi. Ô, juro pra vocês, véi. Até agora eu tô de cara que aconteceu isso. Eu acho que em nenhum momento era pra acontecer, né? Fazer o quê? Faz parte, né, mano? Vão ter dias de luta, dias de glória. Acontece. Nossa, tem mais baú aqui. Bom, eu vou ver se eu consigo arrumar alguma coisa aqui pra rapaziada, ajudar eles mais em alguma coisa, mas acredito que eles vão de rola, mano. Tipo, e o pior... O pior é isso. Não, o pior é isso. Calma. Foca, cara. Nossa, nada que eu vou focar. 3 e 32. Nossa senhora. Meu Deus. 3 e 30 da manhã. Imagina, mano. Tu ficar, tipo assim, pô, vou ficar a madrugada aqui, pá, pra poder farmar o katakuri ali, aí chega... É, é tipo, ter jogado todo o seu trabalho em vão. Tipo assim, mano. Não vi um item, até ok. Mas, pô, não consegui. Eu acho que é uma dor e um sofrimento que, meu, não tem em volta. Deixa eu ver o que é que ele... João, tem 2, dá pra 3? Vou ajudar, rapaziada. Tenho sim. Eu, eu acho. Eu acho. Vou ver, vou ver. Deixa eu ver ali. Deixa eu ver, mano. Eu não lembro se eu tenho. Aí eu falei pro cara que tem e não tem, tá ligado? Deixa eu ir lá ver. Pelo menos, se for, eu ajudo o cara a dar uma frutinha ruim. Vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar. Vou ajudar. Vamos ver se a gente consegue. Cara, pelo menos se eu conseguir trocar a fruta... Se eu conseguisse lançar a Buda pra ele, eu lançava, né? Mas, né? Os robux tá baixo, né, família? Tá complicado. Dólar tá caro. Eu não sei se eu peguei a Buda e guardei. Vamos ver qual que é a do rolê. Deixa eu ver se eu tenho. Porque se eu tiver, nós contribui, mano. Não tem dessa, não. Mas não tem caô, não. Mas não tem caô. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Hum... Tenho. Tenho uma. Tenho. Vamos lá. Pelo menos eu faço a boa ali pro... Pro rapaz, já ajudo ele. Vamos lá. Deixa eu lançar aqui pra ele. Vamos lá. Troca o... Pode ser. Ele falou que ia trocar pela pau. Pode ser. Eu não tenho pau, então. Já era, mano. Deixa eu colocar... Pera. Aqui eu vou ter que dar mais outra coisa pra ele. O que eu dou pra ele? Meu Deus do céu. Vou dar uma door que tem jogado ali. Cadê? Door, 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 door. Door não dá? O que que eu posso lançar pra ele? O que que eu posso lançar pra ele? Meu Deus. O que que eu posso lançar pra ele? Spin. Flame. Falcon. Tem a Falcon. Ele quer a magma? Eu vou lançar a magma pra ele. Aí, pronto. Mais justo. Ele quer a magma, a gente lança a magma. Pronto. É isso. Bom, faz parte, né, família? Acontece. A gente tem que... Tem que fazer as coisas acontecer. Mas, é isso, mano. Eu espero que tenham gostado. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Vou ajudar a rapaziada aqui. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. Tchau.